E aí e a famosa folga axial em pivô não pode existir fogo em pivô vai lá nesse dia e ó e olha olha o barulho e vocês estão vendo folga no pivô e barulho e vocês vão neste vídeo ver essa troca desse pivô por causa dessa folga vamos conhecer peças primeira linha da Coreia do Sul ó tudo medinho Coreia para essa Hyundai ix35 e vocês vão ver nós vamos entender a inteligente troca da correia desse pivô da bandeja aqui com prisioneiro prensado senhoras e senhores sim ix35 trocando alguns componentes de suspensão pastilha e mais alguns serviços dentro do protocolo águia e você confere todo esse vídeo made em Coréia após a vinheta senhoras e senhores para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato senhoras e senhores senhoras e senhores E aí E aí E aí E aí assista um vídeo e fique fã primeiro BDA made em Coréia você viu a tradução do vídeo o pivô com folga ali então aquele pivô ainda tá na caminhonete ainda está nessa SUV né e Hyundai ix35 só que eu vou fazer para vocês um vídeo sensacional vamos mostrar para vocês a sucessão desmontando as folgas e as peças que o cliente providenciou tudo made em Coréia e vocês vão descobrir as marcas que são primeirinho lá na Coréia que às vezes para nós é desconhecido mas pela pela qualidade da peça pela embalagem vocês vão ver que peças sensacionais beleza mas vamos lá que vocês querem ver manutenção de ix35 certamente que sim essa irmã daqui já apareceu num short que eu fiz uma vez que lembra um short de um de um abastecendo o aditivo de radiador dela que a gente fez um serviço no arrefecimento teve que completar o aditivo aditivo tava bom ainda e aí a gente foi buscar o original para colocar pois é protocolo águia e tá aqui mesmo estão os garrados na orelha vamos tirar esse pivô fora vamos trocar o pivô vamos trocar esse pivô também que vocês já viram ele fora na introdução do vídeo ele tá no lugar aqui ainda nada como a mais que ele da edição de vídeo senhores e tá aqui ó primeiro peça aqui aqui ó vamos lá devagar vamos bem devagar com o andor quem se lembra que eu já falei dessa marca coreana aqui CTR quem se lembra então eu não lembra eu falei disso aqui nós colocou esses pivô no veículo na verdurão eu consegui CTR da verdurão e falei que é muito bom olha só a qualidade deste dessa peça aqui tem uma gravação aqui que eu acho que é garantido vendedor isso aqui é feito LL0027 isso aqui deve ser garantido vendedor certo mas vamos lá seus senhores olha aqui prisioneiros novos parafuso novo certo olha sensacional para trabalhar se eu vou usar as outras peças aqui vamos lá seus senhores deixa eu apresentar para vocês peças made em Coreia então não é made em Japão que é bom rapaz não é um Hyundai não Hyundai Hyundai não é made em Coreia a é a origem da marca não tô falando desse veículo em questão aqui é um x35 é feito no Brasil ou na Coreia mas de qualquer maneira a marca é oriunda do Japão portanto nada como peças made em Coreia essas testes aqui eu tenho certeza que é ótimo eu já usei em Hilux por muito tempo olha aí made em Coreia e esse aqui é o o pivô que o Messias tava usando ali ó quando uma peça é boa senhores tá aqui ó ela vem com manual de instrução são aquelas características que eu quero ensinar para vocês de peça boa em qualquer lugar do mundo peça boa é tudo igual certo tem uma instrução aqui deixa eu me ver se isso aqui é do pivô ou não vamos ver outra caixa de pivô aqui pronto outra caixa de pivô aqui vamos abrir vamos olhar que essa aqui que aquele pode ser de outra peça vamos ver aqui ó e tem um manual de instruções aqui ah tá esse manual de instrução aqui senhor e senhores então você tava gravando tanto pois é é daqui ó deixando ali mas vamos falar do pivô o pivô geralmente senhores como eu já falei para vocês da 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 embalagem olha lá esse outro aqui ó made em Coreia Bal Joint é a forma que é escrito pivô em inglês não é isso tá aqui o número o no número made ó made by CTR ela made em Coreia Bal Joint ótima marca ótimo quando você vê aqui ó o saco também personalizado plástico de qualidade reparo aqui ó prisioneiros de pócas parafusos novo junto com o pivô então você vê que existe aquele padrão de qualidade em qualquer lugar do mundo pulando agora para a pastilha se é o seu por isso que eu vi aqui que tava aqui ó o manual de instrução da pastilha eu falei mas quem quer ver pastilha com pivô falha nossa o Zé Frizinho vai falar assim mimimi 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 eu falo Zé Frizinho cara esse aqui em tempo real em tempo real a gente viu aqui vamos lá já deixa que o Zé Frizinho para lá olha essa pastilha para os seus olhos a pastilha chapa anti ruído certo made em Coréia olha lá h e que é uma marca que eu vou falar para vocês qualidade original tá qualidade pastilha de cerâmica das melhor que a gente tem no Brasil hein bom então essa marca aqui senhoras e senhores esta marca é h e que você conhece essa marca aí olha aí h e que e olha só não as bestas tecnologias a tecnologia original na fabricação aqui ó e o nome bonito aqui ó made in coréia certo então coréia do sul obviamente né senhores e olha aí bom então temos aqui uma nossa instrução só fechar para vocês verem a caixa eu fiz o inbox é o contrário né tava aberto eu tô fechando aí ó h e que a pastilha de frenos ou seja tipo exportação aqui ó New Coréia Carins 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 é um nome de um veículo lá na Coreia que aqui chamou-se esse 35 ou usou a suspensão e a sistema de freio desse Carins New Carins e aí ele trouxe para cá Brasil certo ó made in Coreia né então você fala inglês então não sabia pois é vocês vir aí eu falo inglês mesmo eu gostei de falar coreano assim ó tá vendo aqui ó falando já em coreano aí ó e seguindo com as peças aqui senhor e senhores batente do almocedor traseiro olha aqui beleza aí a marca lá made in Coreia PHG olha aí PHG made in Coreia Braxed Chalk Absorver made in Coreia aquele padrão saquinho personalizado etiqueta com a peça com o número da peça meio de Coreia sempre esse padrão igual lá de peça sempre obedece isso aqui vamos lá olha lá ó pico o kit kit automotivo isso aqui é bem de Brasil né não porque é meio de Brasil vamos ver aqui eu acho que isso aqui produzido a indústria brasileira beleza beleza gostei em vamos abrir esse pico aqui eu não conhecia essa marca aqui ó vamos abrir ela vamos ver se tem a qualidade vamos comparar esse guarda pó do almocedor aqui com o original trazendo a gente vai tirar lá beleza o batente eu já mostrei nem isso os pivôs estão aqui são trocados meio de Coreia e por fim uma parte importantíssima senhores senhores cuidado que existe essa marca aqui ó mando choque absorve a coreana e tem uma outra marca também tem esse nome mas tem um sobrenome essa do sobrenome faz algumas coisas meio e algumas coisas boas outras deitando olha só o amortecedor ela vem ver embalado certo bom e aqui tá aqui ó mando made em Coreia olha só mando made em Coreia então tá aqui dois amortecedores traseiro e essas peças de suspensão e essas peças de suspensão e a gente vem aqui ó e a gente vem aqui ó Toss dumper amortizador 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 mando choque absorver e olha que beleza então isso aí senhores aqui etiqueta que tá procurando ó a peça tal e o famoso made em Coreia então essa marca de pivô aqui eu conheço e outra cuidado que tem falsificado tá eu já peguei falsificado a CDR falsificado quando você vê que uma coisa tem peça falsificada dela é porque confirma que ela é muito boa já peguei o falsificado o falsificado as bieletas aqui sensacional senhores olha olha só isso é um box sim Olha só a qualidade dessa festa gente um box surpresa aqui seus senhores o que que tinha de 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 que eu não não falsificado que eu vi não tinha esse CTR aqui ó não tinha esse nome aqui na forma ó e aqui vinha com engraxadeira que o CTR que eu conheço original vem sem engraxadeira ó e olha só eu tava pensando que era não terminar a direção é o par de bieletas olha isso aqui a nota 10 a do e-mail em Coreia está link do estabilizador olha que legal a bieleta no outro país link do estabilizador made by CTR olha só a nota 10 em senhoras e senhores e tá aqui ó o link do estabilizador o famoso bieleta aqui no Brasil também em CTR então temos aqui um conjunto de peças a made in Coreia para a gente fazer a revisão de suspensão nessa ix-35 aqui que é isso senhores fica aquela dica do BDA 4x4 você possui um carro um veículo importado como esse ou importado no sentido que ele vem com peças de outro país se bem que no Brasil todo veículo é importado né então não tem fábrica em São Paulo tem fábrica em São Paulo em São Paulo mas isso é um papo para outro assunto você tem um veículo assim como esse você tem que trazer na oficina que é isso que a gente fez traz na oficina a gente faz o orçamento dele da lista de peças ou ele manda a gente providenciar ou pode providencia e manda vir beleza então se você tem veículos como esse teve como esse aqui você precisa fazer isso primeiro você vai na da mecânica faz a revisão pede as peças e depois faz o carro com as peças em mãos claro às vezes acontece do que e na desmontagem você descobrir como que ele você descobrir que tem uma outra peça que faltou aí infelizmente perde a mão de obra vai ter que esperar um próximo serviço ali beleza a outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte olha essa pinça de freio aqui presta bem atenção nela aqui agora acho que é a pinça de freio que tá no veículo dessa maneira daqui a pouco vocês vão ver o antes e depois do protocolo águia nessa pinça de freio aqui falar nisso vou fazer um anos depois aqui agora certo então olha essa pinça de freio antes e eis o protocolo águia de freio senhores e olha como ficou a pinça de freio aqui para o cliente ele chega em casa e viu o serviço e fala assim rapaz os águia protocolo águia é uma forma superior de manutenção automotiva mesmo olha isso olha só senhores e senhores vai até dar uma embelezada no carro do cliente em sensacional né e claro né tem que fazer dos dois lados olha aí fazer dos dois lados óbvio mas às vezes tem que mostrar porque o zé frisinho fala mas você não mostrou o outro lado já fizeram esse tipo de pergunta no canal já né este sem dúvida alguma é um serviço top tá ligando e aí e aí e senhores vejam só que interessante o sistema de suspensão desse x35 aqui o sistema de manutenção certo você não para trocar o pivô você tem que tirar a bandeja fora agora por que né então por que por causa aqui ó ele vem com dois prisioneiros certo para serem trocados porque os prisioneiros do pivô velho olha esse aqui segurei mecia muito obrigado ó estão prensados aqui a gente vai bater isso para fora e vai na mostra colocar esses dois de volta aqui no outro lugar ó tchan tchan dois novos então para fazer esse serviço aqui você tem que tirar a bandeja fora levar na morsa lá na sala de justiça e enquanto isso na sala de justiça e lá na sala de justiça você bate esses primeiro fora e coloca aqui ó olha que sensacional e vem um parafuso novo também olha aqui aqui vem um parafuso novo no caso vai ali certo vai aqui ó olha lá e tem um parafuso novo e vai no pivô olha lá certo aí o pivô tem a rosca no pivô desse parafuso e vem duas porcas novas para o prisioneiro novo e vocês estão vendo senhores e senhores então quando eu falei para vocês que peça de tá assustando a CTR se você achar a original CTR made in Coreia blindada pode comprar porque é uma peça de boa qualidade nunca tive problemas nunca tive problema e claro vamos agora aqui o protocolo agora como é que a bandeja saiu de lá do veículo e quando tiver com o montado aqui vocês vão ver como como é que ela volta lembram-se da da do terminal do Uno olha aqui a linguagem universal universal de peça lado esquerdo L Hyundai e Kia olha aí Hyundai e Kia ambas da Coreia né e a do lado direito que essa outra bandeja que está aqui você vem aqui Hyundai e Kia e ao R aqui ó o R direito beleza senhores senhores então vamos fazer essa troca agora vamos dar um talento nessas bandejas e vamos dar uma dica de manutenção aqui se você empresário mecânico ou cliente que estiver acompanhando o serviço do seu veículo ficar na dúvida qual que é o lado da curva do terminal de direção olha isso aqui nessa curva do direção essa curva aqui quem lembra o vídeo do do palio que a gente fez uma revisão pós compra então naquele do palio do batista bola de neve então naquele vídeo eu mostro que pegaram os terminais de direção e colocaram em lados invertidos o direito na esquerda da esquerda na direita e aí essa curva aqui aqui ó ficou pegando por dentro do aro da roda certo mas existe uma regra universal para isso qual essa regra e a curva é sempre ao contrário da roda sempre ao contrário da roda porque algumas caixas de direção vão ser na frente do do pneu vai ter direção que vai ser aqui na frente aí a curva vai ser para o lado da suspensão vai ser vai ser para ou se não pera aí não importa olha só que eu acabei de pensar que não importa aonde esteja que a direção na frente ou atrás da roda a curva do terminal vai vai ser sempre para o lado da suspensão essa curva aqui é sempre lá da suspensão Beleza o netão certeza olha triton ali para gente confirmar para vocês olha que vídeo sensacional o atriton tem o sistema direção a carro direção na frente do pneu festa que é na frente olha a curva aqui ó olha a curva aqui é a curva por lá da suspensão tá para trás mas é para a suspensão ali no x35 essa curva é para frente mas é por lá da suspensão ou seja sempre essa curva vai afastar da roda se você remontar e essa curva ficar mais próxima da roda tá errado beleza senhores e senhores precisava dos mecânicos precisava dos clientes olha isso aí sistema direção na frente a curva por lá da suspensão para atrás por lá da suspensão e x35 o x35 o carro direção atrás da roda mas a curva para frente beleza show de bola a esse dica agora merece um like nesse vídeo merece um like vou resumir em uma palavra nota 10 e aqui as manhã aqui não tem as manhã não entra não seu auxílio de profissional hein olha aqui você coloca o parafuso aqui mas não aperta só para manter centralizado aí você pega os prisioneiros e coloca a bandeja aqui certo aí você confere certinho como que eu também já tá montada e vou para arriba prisioneiro para baixo aí você faz aqui ó aí você vai lá na prensa e manda bala no prisioneiro ali na prensa e vamos só pegar um pino aqui se eu acabei de fazer aqui o o serviço da prensa aqui nós já voltamos e enquanto isso na sala de justiça e olá senhores e senhores vamos prensar agora que os prisioneiros novos da bandeja nova um pivô novo e tudo isso aqui é o verdadeira junta médica aqui ó pequeno samurai garrado na orelha do lado muso garrado na outra orelha aqui meu amigo aqui é aqui é e aqui é show de bola hein e olha aí já vamos dar uma impressão impressada no outro sensacional em pequeno samurai senhoras e senhores e esse é o pequeno samurai e o vizinho aqui para ver o e aí 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 e isso você tá vendo em senhores a uma mão de obra fazer um serviço como esse e na prensa bonitinho ele tá vendo então aqui aumenta uma reta então então mete a marreta daí não sei o negócio aqui é protocolo águia o que é protocolo águia precisamos de várias mãos aqui fazer um serviço pequeno samurai garrou na orelha esse pequeno samurai vamos fechar aqui e olá e fechado agora vamos lá vamos de novo E aí e vamos prensar o outro agora nota 10 sensacional e essa dupla aí pequeno samurai e muso Ministério Público MP muso e pequeno samurai o tamanho é pequeno é sdns dupla sumatogrossense nota 10 exercícios nota 10 olha aí olha isso e olha o detalhe ó ficou tão centralizado aqui ó senhora senhores porque ó o pivô tá o parafuso tá livre ó se ele parafuso tivesse ficado duro vira para cá Messias olha vira assim ó lá ó lembra que a gente colocou para centralizar se ele ficasse torto o parafuso ia ficar duro tá livre porque tá centralizadinho e ó o pivô ó o pivô não é o prisioneiro que veio 10.9 o aço show de bola olha aí senhora senhora protocolo águia para trocar o pivô da x-35 dessa maneira aí vocês estão vendo agora faz o mesmo procedimento desse lado aqui beleza senhores senhores nota 10 né esse é um serviço Top Gun bom não bom não 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto